Ao vivo Conhece a casa película? Nunca? Quando saí da live eu não compartilhei Não, se fosse com uma película boa até dava Porque as películas aí te sigam Comentrou? Aham, segura da pessoa Oi gente, hein? Então, Fulmano, a Sra. Leonardo Como é que vocês estão? Muita cliente aí? Nossa, pai Tem que a Correia fechou o Sal X Com todas as forças do mundo Pra não vazar Produto que vocês chegue assim também? Quem tem aqui na live? Um monte de gente, tem dezentas pessoas Oi, amor Galera, essa moça Olha aqui o olho dela Vem aqui, Léo, cadê o Fresh? Cadê o Fresh? Ó Que louro lindo Vai deixar de ser loira Pra ser ruiva Ela escolheu na tabela um ruivo escuro, tá galera? E aí eu tô fazendo sem descolorir, tá bom? Por quê? Porque o cabelo dela natural é 5 Aqui o cabelo dela natural é 5 Certo? O cabelo dela natural é 5 Eu quero ir pro 7 Certo? Então, do 5 pro 7 São duas casinhas Eu consigo fazer com coloração? Sim, coloração clareia Dois tons Eu tô usando oxidante de 30 volumes E é essa cor que ela escolheu Ó Um cobre mais fechado Aos olhos de algum Pode ser marrom Tá vendo? Mas na verdade é um cobre mais fechadinho É a cor que ela escolheu É a cor que nós estamos fazendo nela Como eu não tinha essa cor pronta A gente tá fabricando ela, ok? O que que eu tô usando? Deixa eu mostrar aqui pra vocês O que que eu tô usando aqui Passei a parte de trás Foi dois tubos e meio Pense numa mulher que tem cabelo Depois pensa de novo Eu tô usando a 744 Um tubo inteiro De 744 Porque ela tem muito cabelo Então agora eu estou preparando Pra parte frontal Então eu tô usando um tubo inteiro De 744 Minha balança quebrou, gente Então vai ser No zoiômetro mesmo Tão bom quando a tinta espreme direitinho, né, gente? Vocês já seguem a Pro Hair Seguem lá a página da Pro Hair Vocês já seguem a Lelê de Laurens Seguem o nosso Instagram Que o resultado desse ruivo Vai ser postado lá no meu Instagram O resultado com riqueza de detalhes Como que eu vou finalizar Como é que eu vou fazer o ondulado com a prancha E agora eu tô colocando a 714 Tá bom? Pra esfriar um pouquinho Ok? Porque o 444 é muito intenso Então eu tô colocando 30 gramas do 7 35 gramas do 714 Um pouquinho mais Pra dar uma esfriada nesse tom Porque o 1 aqui esfria um pouco, né? E tô colocando O cobre pra intensificar Não é isso? Porque ela escolheu o 744 Pra intensificar Eu preciso disso E ó Tá vendo que tá escuro? Porque fechar é errado Eu vou eliminar isso daqui Tem que eliminar isso daqui Não usem isso Joga fora Porque isso aqui tá oxidado Tá vendo? E vou usar o restante E aí eu vou mandar bala em tudo Como agora é só a parte frontal Vai acabar que vai sobrar tinta Porque a parte frontal tem menos Mas eu vou ter que preparar Na mesma proporção Então por causa disso Vai ter um desperdício Vai ter Mas eu vou fazer o que, gente? O que que eu posso fazer? Nada, né? Deixa desperdiçar Melhor desperdiçar E eu fazer a cor certinha Do que eu ficar com regulagem Cadê a tampa, gente? Do que eu ficar com regulagem E fazer a cor errada, ok? Na parte Pode falar Nilza, cheguei Oi, Nilza Na parte de trás Eu usei esse oxidante de 35 Só que ele tem roxo Eu não gostei De usar roxo nessa coloração Porque não deu pra me visualizar O tom que tá Não gostei Mas como acabou Eu vou partir pra essa De 30, tá bom? Vou usar esse oxidante aqui E aí 120 de coloração 120 de oxidante Mais 60 Acho que eu vou colocar Um pouquinho menos Pra deixar o creme mais forte Então é bastante oxidante Porque é bastante coloração, né? Não é um por um e meio? Então, sim Vocês podem também misturar Fazer a mistura dos pigmentos Antes de jogar Dentro da cumbuca Se vocês quiserem, tá? Pra ficar bem misturadinho Tem alguém perguntando alguma coisa? Não, a Angélica falou assim Adoro Eu queria luzes Ô, Angélica Também Mas nossa loira Vai ficar ruiva Ruiva, ruiva Entra a cara Mostra a frente De lá Pode ficar de lá Gente Já tem mais ou menos Uns minutinhos Que a gente aplicou lá atrás Geralmente eu começo Pela parte frontal Tá bom? Mas eu queria aplicar A parte frontal Junto com vocês E aí, ó Agora dá pra ver a cor Mas ele fica mais escuro Que isso aqui Esse cobre É o pigmento De uma das caixinhas Que ele é muito claro Tá vendo? Que era isso que eu queria Sim Lalanza Vocês estão bem, gente? Compartilha a live Vamos dar um brinde hoje Pra vocês Que estão assistindo a live Não sei Eu não tô mostrando teu rosto não Não, tira lá Tirei o sapato já, gente Eu venho bonitinha a calçadinha Quando eu tenho que arrancar o sapato Quando eu vou trabalhar Eu peguei maninha lá do povo da Bahia Entendeu? Eu arranco o sapato Compartilha a live Se inscreve na página ProHerc Lá sempre tem novidade Entra no meu Instagram Lele de Laurens Lele de Laurens Que é lá que eu vou postar O resultado A finalização desse cabelo Que vai ficar, ó Supimpa Quais tratamentos eu vou usar? Eu vou usar uma máscara Para intensificar a cor Vou usar um tratamento especial Que neutraliza a coloração Fixa a coloração Porque o cobre desbota Muito fácil, né? Então eu vou usar Uns tratamentos especiais E O resultado do sorteio Vai ser lá também Então corre pro meu Instagram O que que vai ser sorteado? Bom, ontem Nós estávamos sorteando Coisas pro nosso curso Agora hoje eu não sei O que que vocês querem que sorteia? Fala aí Qual a numeração Qual a numeração Dessa coloração? Eu usei a 7.4 Pigmento 0.4 puro E a 714 São três tons Ó que bonita mistura Bem homogênea Bem bonitona Bora pra aplicação Vai sobrar um pouquinho Vai sobrar um pouquinho agora, né gente? Porque eu tive que preparar A mesma proporção De Por isso que quando você vai fazer mistura Você tem que estar preparado Se eu não tivesse com várias colorações aqui Como é que eu ia fazer? Pra comprar essa cor Que é difícil Uma cor exótica Você não acha assim em qualquer lugar E não pode faltar, né? Então pra fazer essas transformações Vocês tem que ter quantidade de coloração Não é um serviço que aplicador de produto faz Tem que ser colorista pra fazer Crisley Faz o ombre hair pra gente É uma das suas explicações Ô Crisley Faça sim o ombre hair Tem um lá no canal, gente Nosso canal no YouTube é Hair Clinic Instituto de Beleza Lá no nosso canal Tem o passo a passo do ombre hair Tem três passos a passo lá de ombre hair Que dá pra qualquer um fazer Inclusive pra quem é iniciante Vocês estão compartilhando a live, meus amores? Compartilha aí Flávia, cheguei agora Qual a cor? Oi Flavinha Beijo pro C A cor que eu tô aplicando aqui É um cobre Mas é um cobre mais fechado, tá? Porque a cliente não quer um cobre intenso Ela quer um cobre mais fechado Então é o 7.441 Tá bom? Aí se você não tiver pronto Você pode fazer como eu estou fazendo Eu peguei a 7.4 Misturei com a 7.14 E acrescentei pigmento cobre puro Na coloração Tá coçando muito ainda? Não Não? Você tem mais dois minutos lá Tá Gente, eu vou ficar só uns minutinhos Tá, gente? Porque senão incomoda a cliente Eu ficar gritando na cabeça dela Não é obrigada Mas compartilhe a live E aproveita pra tirar dúvidas Sobre qualquer procedimento Vocês podem perguntar Que nós estamos aqui pra isso Nós temos também um grupo especial Você colocou o link, Léo? Isso, eu coloquei A gente colocou o link do nosso grupo especial, gente Um grupo de debate Que a gente aprende bastante Uma ajuda a outra Por exemplo, se chegar uma cliente no seu salão E quer fazer alguma coisa e você não sabe Pode perguntar lá no grupo Né? Um grupo especial pra cabeleireira, é lógico Roberta, adoro as suas lives Oi, Roberta Beijo Que bom que tu gosta Compartilha aí, gente Galera, tem alguém aí que já segue a página ProRé? Que já segue eu no Instagram, por favor? Ou no YouTube? Vocês já entraram no nosso grupo especial? O Léo, toda vez que entra em live Ele esquece de deixar o link do grupo, né, Léo? Cadê o Naldo? Ninguém pode ajudar pra você pôr o link do grupo? Ó, quem quiser o link do grupo Entrar no grupo O link tá aí em cima, eu deixei o link É porque elas não conseguem sair da live e entrar no link Entendeu? Você consegue fazer isso quando você tá assistindo a live? Consigo Não consegue nada Só pra você deixar a live Minha live E olhar a descrição da live Gente, a cliente tá tão tensa Vocês não tão entendendo? A tensão dela tá passando pra mim Você não tá entendendo? Ela tá muito tensa, nervosa Falei pra cá, não vai morrer Cabelo é cabelo Nasce de novo É uma transformação radical Mas não tão radical Porque Se ela fosse fazer o cobre aceso Ia ser Mas aqui vai ficar bonita Linda, rica Poderosa Claro que não Só um cadinho Vocês tem coragem Gente, pegar um loiro divo desse Aí essas loiras que tá com o cabelo tudo bagaçado Não quer escurecer Só quer clorear mais Aí essa loira com o cabelo perfeito Quer escurecer Mas assim mesmo Quem falou nada? Você buscou o link? Ah, nenenzinho Gente, se não tiver filmando direito O Léo tá buscando o link Pra mostrar pra vocês Ah, tá Compartilha, meu povo Eu vou fazer um sorteio Só que vocês não disseram do que Que vocês querem o sorteio Ó, o Léo acabou de colocar o link do grupo Já entra todo mundo no grupo aí, ó Clica no link E vocês já são direcionados Pro nosso grupo de estudos, tá Nesse grupo de estudo Não é vendas Eu prometo pra vocês Que lá é compartilhar conhecimento Ok? Estão compartilhando? Vou mostrar pra vocês O passo a passo Lá no Instagram Marcia Cavacante Tem uma cliente Querendo fazer um cobre 8,44 Ponto, Marcia E seu cabelo É só na cor natural Que é caçã em claro Ela faz botox Será necessário fazer Uma prévia descoloração? Com certeza Sem dúvida Você vai ter que descolorir Nesse caso Não precisa descolorir muito, tá? Dá uma champuzada Com oxidante de 20 Que já vai clarear Um tom aí Dois tons E aí você manda bala Na coloração, tá bom? Porque do 5 pro 8 São 3 tons Aí a coloração Não dá conta, né? Porque tinta Consegue clarear Dois tons 3 tons 3 tons Bem rica Bem bonito Teria que dar um Trabalhão pra fazer isso Ela já tem isso natural Né? Já tá descolorido Agora muitos roivos Bonitos que vem Pra gente fazer A gente faz o que? A gente faz a coloração E no meio da descoloração Pega umas mexinhas, né? E descolore Pra deixar o roivo Mais iluminado Nesse caso Ela já tá loira Então eu vou deixar O roivo iluminado Automático Né não? Aí se ela não gostar A gente pinta de novo Maria Araújo Feliz no meu cabelo Todos os meus amigos Disseram que fiquei mais jovem Quando enjoar É só voltar o loiro Isso aí, garota É, dependendo Acho que fica mais jovem mesmo Eu tô vendo aqui A revelação do tom já, ó Tá ficando chique, gente Tá ficando bonita Tô gostando de ver Tá vendo que a raiz Ela tá clareando? A raiz é zona quente, né, gente? Ela clareia muito rápido Então às vezes Você descolore E aí você tem um trabalhão Pra escurecer Porque clareia muito rápido A raiz Então eu prefiro Se for na altura de 7 Esse cabelo tá no 5 Eu acho desnecessário A descoloração Né? Porque ele já clareia Agora se for um cabelo Na altura de 4 Tem que descolorir Na altura de 5 Já dá pra fazer Sem descolorir Ó, vocês tão vendo? Eu depositei bastante Tem que ter coloração Sobrando Pra mudança de tom E custa mais caro, né, gente? Mudança de tom Não tem jeito Gasta muito Quando ela for retocar De boa Gente, eu vou mostrar Os segredos do tratamento Vocês não estão entendendo Esse cabelo vai ficar tão macio Muito melhor Do que quando ela entrou Aqui dentro Em matéria de tratamento Tá? O ângulo tá bom? O Léo você tá mostrando O Léo você tá mostrando aqui Ele falou Não tá mostrando lá fora não, né? Não vai saber como você mostrou Ah, eu acho que aí ficou ruim Deixa eu virar pra cá Você tem dois minutos mais É? É Todo mundo entrou no grupo? Compartilhou a live O Léo vai pegar o nome De todo mundo que compartilhou E vai colocar no sorteio, tá bom? Elas falaram o que elas querem de sorteio? É produto ou mês de curso No Instituto Hair Clean? O que vocês querem de sorteio? Maiara, qual tinta você usou E qual anumeração? Nossa, Léo Manchei você Eu uso Da vez tá com roupa feia Véia Terminado de sujar Você não vestiu essa blusa mais É Eu usei a coloração É Maiara, né? É Maiara Maiara Eu usei a 7.4 Misturado Com a 7.1.4 Com 30 gramas, né? De reflexo cobre puro Porque ela quer cobre Mas ela quer um cobre mais fechadinho Roberta Sorteia kit de reconstrução Por enquanto só a Roberta que falou O que que é? O kit inteiro, Roberta Aí você quebra minhas pernas Mas eu vou sortear assim Ó Se a sortear Vocês tem que colocar aí Ó Pra entrar no sorteio Que eu vou pedir lá pra ProRare O kit inteiro de reconstrução Vocês tem que curtir a página ProRare E escrever aí Hashtag ProRare Entendeu? Tá? E todos que escreveram Hashtag ProRare A gente vai colocar no sorteio Ok? Nos comentários Nos comentários É, a Anisa colocou produtos Produtos É, vocês não querem curso, né? Hum, aprender ninguém quer não Mas produtos todo mundo quer Deixa vocês, viu? Deixa vocês Beleza, então A gente vai sortear produtos Conforme vocês se inscreverem na página Entrar no nosso grupo Entra no meu Instagram Tem um monte de coisa que eu preciso fazer Vocês estão vendo, né? E coloca aí Hashtag ProRare Que aí eu vou negociar Que a ProRare Pedir pra patrocinadora Mandar pra vocês De presente Um kit de reconstrução completo Ok, pessoal? Certo, meninas? Ó, presta atenção Que eu vou falar Eu ainda não falei Que a ProRare Que é a nossa patrocinadora Vou perguntar pra ela Se ela aceita A gente dar um kit completo Se não for completo Pelo menos um dos passos Vai entrar no sorteio Todo mundo que compartilhar A live Se inscrever na página E inscrever aí Hashtag ProRare Tá bom, meninas? Ó, eu vou sair um pouquinho Esse produto Vai de 40 minutos, né? E aí na hora do tratamento Eu vou voltar Lá no meu Instagram Lele The Lauren Eu vou voltar pelo Instagram Pra mostrar a parte dos tratamentos E finalização E no grupo também Eu vou postar algumas coisinhas, tá? Entra no grupo Pra não bater um papo legal Tchau 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 Tchau